Lá na casa da fazenda onde eu vivia Uma manhã de garoa e de céu no lago Achei o chão no terreno, uma sementinha O Senhor doeu em plantá-la no chão, um olhado O tempo passou de pressa e a mocidade Chegou como chega a noite ao cair das barras Veio morar lá fazendo uma cabos liga Graciosa, bela e meiga e na flor da idade Iniciou-se um romance entre eu e ela Na sombra do chegante de uma banheira É a ela uma rosa com muita esperança Que eu vou lhe de um galinho daquela cruzeira Marcamos o casamento pra o fim do ano Pra mim só existia ela e pra ela só eu Pouco mais de uma semana pra o nosso exilio A minha flor prometida doente morrer Arranquei um pé de rosa na primavera Refrontei na sepultura de minha amada Todas tardes deu molhada como meu branco A rozeira foi murchando, acabou de enravar A chuva se foi embora e o sol ardeu em ti Matou a minha rozeira e cegou meu pranto Só não matou a saudade da cabocinha Pois eu vejo a sua imagem em todos os campos Por isso é que eu vivo longe da minha terra Seguindo a louca estrada de minha vida Procuro viver sozinho mais novo em tanto Eu choro ao me recordar da amada que me dá O destino como sempre é caprichoso É cheio de traições e de sonhos novos Ao qual aquela rozeira e a minha amada Eu cresci porque também vou morrendo aos poucos E até a próxima